Neste vídeo continuaremos a falar sobre a sociedade brasileira durante o período regencial, mas focaremos agora em cultura. Foi nos anos 1830 que se iniciou o movimento romântico no Brasil, que a Academia de Belas Artes encontrou sua vocação didática, que Martins Pena começou a escrever suas peças, e principalmente foi fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Vamos lá. Apesar da baixa escolaridade da população brasileira, foi nos anos 1830 que se iniciou o movimento romântico nacional, sendo que seu marco foi em 1836, quando Domingo José Gonçalves de Magalhães publicou o livro Suspiros Poéticos e Saudades, como manifesto no prefácio. Ele, juntamente com Manuel de Araújo Porto Alegre Francisco de Sales Torres-Homem, lançam a Revista Niterói, importante veículo literário da época. Os escritores, associados com os membros do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, escolheram neste período o índio como um antepassado mítico brasileiro. O apogeu do indianismo foi quando Gonçalves de Magalhães lançou o poema épico A Confederação dos Tamoios Artigos, em 1857, porém no estilo neoclássico. Nesta década surgiram também alguns pintores nacionais, como Araújo Porto Alegre, citado há pouco quando falamos da Revista Niterói. Ele foi aluno Jean-Baptiste Debré, na Academia Real de Belas Artes, e foi para a França com seu mestre em 1831. Na Europa, viajou bastante para conhecer diferentes estilos, retornando ao Brasil em 1837. Torna-se professor, crítico e historiador da arte, arquiteto e diplomata, sendo de sua autoria uma das primeiras caricaturas publicadas no país, no ano de sua chegada. Curiosamente, satirizava um diretor de jornal recebendo dinheiro do governo. Em 1840, torna-se responsável pelos projetos artísticos e arquitetônicos que envolviam a Casa Real. Mais tarde, se tornaria Barão de Santo Ângelo. Quanto à Academia de Belas Artes, é durante os anos 1830 que se aproxima mais de sua vocação didática, sempre inspirada no modelo europeu. Comprou-se grande acervo de gravuras estrangeiras para serem imitadas pelos aprendizes. E criaram-se bolsas de estudos regulares para que os melhores alunos possam estudar na Europa. Nos dias em que se comemoravam as datas cívicas, de que falamos no vídeo anterior, o Menino Imperador também comparecia a apresentações de teatro, que encenavam peças especialmente elaboradas para a comemoração do dia, com forte conotação política e participação do público. Como observa Marcelo Basile, um historiador especialista no assunto, que citarei diretamente. Há de se notar ainda que faziam parte desses espetáculos, antes ou depois da encenação, o canto de hinos patrióticos e a recitação de poesias cívicas, ambos distribuídos em folhas volantes manuscritas, aparecendo muitas vezes depois na imprensa, além dos inevitáveis vivas, tornando-os verdadeiros momentos de catarse política. O palco e seu entorno era um excelente termômetro político da cidade. É neste período que Martins Pena começa a escrever suas peças, que satirizavam a sociedade e seus costumes, sendo que paralelamente exerceu a função de diplomata. Escreveu ao todo cerca de 30 peças e morreu aos 33 anos, em Portugal. Ele é conhecido como sendo Mulher Brasileiro, tendo estreado em 1838 com a peça O Juiz de Paz na Roça, no Teatro São Pedro, pelo ator João Caetano, que havia montado uma companhia de teatro na corte, em 1833. Este teatro, que era o mais importante do Rio de Janeiro, sofreu diversos incêndios, reconstruções e teve vários nomes, e sendo hoje chamado de João Caetano. Em outubro de 1838 é fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, sobre a proteção de Dom Pedro, embora ele ainda fosse uma criança. Inicialmente, seus membros se reuniam em uma sala emprestada no Paço Imperial. Depois da coroação, em 1841, o próprio imperador aos poucos se aproxima cada vez mais dos acadêmicos, e institui medalhas e prêmios aos que se destacavam mais. Ele participou muito mais de suas sessões do que as da Assembleia, inclusive bancando quase sozinho sua manutenção financeira. A atuação do Instituto teve um papel fundamental durante o Segundo Reinado porque foi um dos principais formuladores da identidade nacional, de forma centralizada e única, e não fragmentada e diversa. Eles definiram, ou procuraram definir, qual era a história do país, quais personagens e eventos deveriam ser os mais importantes. Foram essas pessoas, sendo que o jovem imperador se encontrava em seu centro, quem escolheu o indígena como um antepassado mítico para os brasileiros. O romantismo do século XIX deve muito de seus conteúdos e projetos ao patrocínio e aos debates oferecidos por essas pessoas que estavam pensando a pátria. É claro que eles estavam mais preocupados com índio simbólico, como um substituto ao cavaleiro medieval europeu, do que com um nativo americano real, concreto, vivo, e que a seus olhos atrasava o nosso progresso a tão sonhada civilização. Ok, chegamos ao fim deste conjunto de vídeos sobre os anos 1830. A partir do próximo, começaremos a falar sobre as famosas revoltas regionais do período regencial, como a Cabanada, Cabanagem, Sabinada, Farroupilha e Balaiada. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrever no canal do YouTube. Um abraço e até a próxima.